Música Música Isso é meio da violência, junto com o trinco rai Música Música Isso é meio da violência, junto com o trinco rai Música Chhôtaça tu quidnê bade armoan hai tere Chhôtaça tu quidnê bade armoan hai tere Chhôtaça tu quidnê bade armoan hai tere Mitoi ka tu sonek e sab samaan hai tere Samaan hai tere Samaan hai tere Mitoi ka kaya mitoi me jis dine mil jayegi Mitoi ka kaya mitoi me jis dine mil jayegi Na sona kamo aayega na chandhi aayegi Na sona kamo aayega na chandhi aayegi Na chandhi aayegi Na sona kamo aayega na chandhi aayegi Na chandhi aayegi Na sona kamo aayegi Na sona kamo aayega na chandhi 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 aayegi O que é isso? Seira Déshama esses lhe cânça-re-mei à-paca koi nê arre e ou tu choca dô jis jis poutre-ko ma 9 mei-nei pete-mei a-pnei kuhun se sinchit kerti rakti kusht bhoogt e-duk e-toi tia e-a-R jab voshishu rr 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 e-a-r 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 se o se m gil e e-a-r e-a-r e-r só que ele não entende e e ou então já bahora Jago Luma o Dino da tá E me estou bom em mimosaque é amém o recebe-se e que quente sonhos o e a e a 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 Se nunca me diz que você é quemara, você é quemara? Quando eu se casamento hoje, então a mãe diz que ela é quemara. Isso diz que ela é quemara. A mais velha, então a mãe diz que ela é quemara. A mais velha, então a mãe diz que ela é quemara. Quando o juan já está, quando a mulher entrando não quando a mulher não dizia que é a Maria a hora de burra hoje a ta a senador de que tem que a Maria a gente pra naquel já tem a gente que tem que a Maria que se conhece qual o a gente que tem a Maria que se conhece E quando se�� E quando vem Então se�tar que tudo parecendo Isso mais ainda, isso é minha E assim Isto fica Leadership Então Algni diz Esta este hour Internou irrelevante é minha E isso mais E smoke Alvä Não Cort Jonathan Antimik Kitna bachata é Dhai kilo rakh Bajtati é Saito itinai jenum lete Samae bajan hota é Kuch saath nai jata é Sabi aeim chuta jata é Kisíka Koi nai é Piyar e dhyana rake Kisíka nai é E jis se bade-bade Apequechai hotei é Que bada hoga Shewa karayega Bahu áeyegi Charna davaayegi Hamei chai pilarayegi Tho vho to nai chai pilarati é Lekin Vho kud kahti Mammi badee dher ho gai Chai nai lai aap Kud to nai Deeti é To is lirayegi Sukh ki kisí se Apequechai mat karna Aaj kalt kya ho raha Aap to sab s'maj rãi Maharaj Badee eek Bacchye ko Lada par se Pala posa Maa ne Jaban hua Bahu áeyi To maa ne Soucha ki Ab to Bahu ágayi To Ánand Milayega Kuch Sewa hooggi Ab to Sukh Milayega Kam Se Kam Bahu áeyi To Pahalé To 4-6 Dyn Ghar Pe rih Koii Bata Nii Kama Nii Kya Abidah Ho Gai To Saas Ne Kalo Koi Bata Nii Bahu Aai Abid Jaldi Me To Kooi Kam Karati Nii To Koi Bata Nii Bida Ho Gai Duba Rath Pun Hai To Pahla Dyn Hua Saat Vaj Gai Lekin Bahu Uthay Na Saat Vaj Gai Bahu Abitak Nih Uthay Aat Vaj Gai To Saas Chaay Lekar Kae Pahunchi Bahu Be Ta Utho Loh Chaay Loh Is Lle Gai Sa Sarm Laghe Ghi To Agla Dyn Sa Time Sa Uthay Loh Baita Aat Baj Gai Aare Utho Chaay Loh Bahu Ne Chaadra Hattaya Bully Mammi Chaay Ab Lep La Pahing Mammi Nih Kaeh 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 Chaay Ab La Pahing Koi Bata Nih Mammi Lau Chaay Pili Lep Gai Fir Aap Ne Samay Par Uthi Kuch Kaam Nih Kya Bada Samasya Bahu Lety Ho Ghi Toh Jhaadu Lag Lag Tum Hem Haar S Jhaadu Khi Chna Chine Na H Maa Tum Kaehna Khi H Lega Ghe H Kaehengi H Isso é tudo bem. Agora, a segunda vez, a mãe não fez isso. 7 horas, a mãe se juntou em casa, ela estava ligando. Tava-tava, a mãe se sentou. A mãe se sentou. A mãe se sentou. A mãe se sentou. Não, a mãe não sentou. A mãe se 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 sentou. Uma sen장이 extra forte. A mulher via dentro dos camas, a mãe se sentou. E a கúa entre Feedback tivesse piloto. Ele disse isso. Isso mesmo que voltaria? Coração é todo um raro sur deение an B rating táada? A mãe se sentou. Mas não, a mãe se sentou. Ela não conheceu. A mãe se sentou. E tem 술 pediu. Ele entrou, entre uma mãe se sentou. Pois a mãe se sentou. Então ele disse que vimos que minha mãe vem e dúvida. Nós dizemos que temos que filhas mulheres mulheres, D testemos que insanity um só isso é isso que você não vai fazer e aí de me fazer, eu vou dar um pouco, de dar. Deixe-se. Então, nós vamos à sua vida de dar. Todos nos seus filhos morreram. Não há mais. Não há mais. Agora há 40 minutos do que você me ama. Sequeram-Neram, nós nos temos que o pessoal e para a vida de jantar. Isso tudo para a vida de jantar. Estão em que o pessoal e de jantar. Deja-Dais, deja-Dais, deja-dã-sidia, que o pessoal e for a vida, não há riquei hoje com a mania rara e que isso está matando e que o 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 um trabalho A arraje de estar em cima de vocês, mas por isso não vai ser mais saudades, você quer fazer isso? Então, Sikandar tem que, se perguntar, isso, o que foi a sua vida, Tudo o que foi a 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 vida. Hát khali Thê Sikandar Jab chala Ghar se Tô doutor Hát khali Thê Kuch Nahin Lekhe Gaya Sab Yehi Chhod Is Lí PYARE Kuch Sath Nahin Jai Ga Na Koi Sath Nibhai Ga Or Na Koi Sath Jai Ga Is Lí Kuch Bhi Sath Jai Ga To Ye Bhagwán Ka Bhajan Hí Tere Sath Jai Ga Or Kuch Prykshit Né Ghar Chhode Día Gunga Ke Kina Rhe Sare Pure Vishy Ke Rishy Ekat Trit Ho Gahe Avu Prabhu Kikshah Aaj Yehi Tuk Kathah Ki Hai Jaisa Khi Aap Nesha Shuban Kya Prykshit Ji Kho Eh Khar Khe Kharan Sh路 Kha Nesha Aaj Ur Kha Kha Hay Kha Kwan H Kha 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 Kis bata. Kushto hemara é não. A água que você. Não é nada. Acha, já que esse corpo. Já que esse corpo. Hemos não é. Então, quem é? Já que esse corpo. Se deixar de deixar de deixar. Então, de outra pessoa. Por isso, não tem mais. Moura está. Já que isso é a pena não. Por isso, nós estamos todos. Se gastar. Para fazer o primeiro passo. Já que isso. Se deixar de deixar. já tá aí que os repartir com as carnais se brilha de balde de venda por isso o início a barra se pôrça a que se negar aí tu me torres e tal que o reto é barra de que o isso aí tu barra se pôrça que tu me torres e tal que o reto a barra de cá para소car?! Nós lhes vamos viver! Nós não somos mais mais unknownas. Nós estamos apenas comido. Nós não somos mais Проficazes. Nós somos cozidos para comer. Nós somos mais боes de barata. Nós somos o teu amigo. Nós somos mais ar cleanses. Nós somos às vezes espadas. Nós somos águas más baratas. Nós somos corajanos. Nós somos. Nós somos separators. Nós somos a perigoso. Está separators. Temporar em busca do fim de novo de novo? Qual é o relatório? Temporar em volta ou ainda? Não é que nós temos tão linda Temporar em interior Após nós estamos tão perigados E como é essa mais? Mas não é o que são mais quando nós Estados Unidos Deixas nesa Você pode se encontrar? um Pode ser necessário. Possível vir na pritura, não pode ser necessário. Possível, não pode ser necessário. Possível! Possível. Possível viver não, não pode ser. A vida vai nós. Mas uma vez você pode conseguir, não pode ser necessário. a se me lhe não é a vida não 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 se vocês isso é muito grande em paz a片 maneira se aproveite deixa Ilha de supplements ou vida podemos 11 pontos são ali iremos árvore olasse é será que vem o para ti o saco eu te agar não basta me escuro se esse mal vindo a pena e aí eu posso dar uma amiga da minha pessoa que eu quero que a gente que você que está aqui a gente está sata sata para mim ele usa o saco sata sata para mim ele usa em tapas caramago šak ti amo eu peço eu fiz o parma na a o irmão eu tenho que estar com os ditos eu estava com o que estão a Berater um com o que o que está sendo apenas algunas de todas as peras lidas com a nuer todos os eu'mas dizendo que o 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 que a torre de lá e no cair de que o de éter ficou muito forte niin e dos então, para eu fazer isso não que cinco anos que retidamos, não se pudessemos para aparecer, que novamente para receber então, isso é para eu para eu para eu para eu para ir me para eu 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 E aí E então, o próximo vídeo tem, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo. é Na escra.com.br eu vou me teri paz para tá ligando na paz na igula a cana e a neca tonica hei krishnan do arica basso se tu ne do arica basi mude bola tomo de teri paz se bater que pede do arica da na paz é porque jis rupo me mude bula tá é me ra bat eu sei rupo mimus que sámane jata E aí Agora eu te amo. Haribyapak-sharvatr-samana 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 Sundar Mukumanndal Khungralé Baal Shalva Kshisthal Bhagavan Kashman Karatei Shishukdev Ji Bhagavan Prisciji Maharaj Que Sámenne Ágay Prisciji Maharaj Né Creno Pishar Rakhidiyá Panaam Kiyá Ásandiyá Pujan Kiyá Ár Kaha Maharaj Mén Bohut Adham Hún Mera Udhar Kero Mera Kalyan Kero Gurdiv Ataha Prakchami Sanshiddham Yoginam Paramamguram Purshashyayat Káryam Mriyamalashyashar Vada Dekho Bada Kauan Hai Mahaan Kauan Hai Bhakt Kauan Hai Jho Apni Cintan Karke Sare Sansar Ki Cintan Karke Jho Sabki Cintan Karke Sabka Hit Sosche Do Kauan Katsuri värde Mahaaraj M cohusta Tin o que é que é isso? e e e e e e A CIDADE NOVA O que é o que é o que é o que é o que é? SADGURH que inandere o que o que o que é decidido fazer isso. Gura, o que Deus precisa de novo? O que Deus precisa mudar de novo? Gura, o que Deus possui o que Deus possui o que Deus possui. Balehari Guru Ape ne Govind diomila Govind diomila Bola Bhaagwan Quehate na Mote adhik Guru Jia Jani Sakal Bhabhase Vahin San Pranid Guru Kuch bhi Kera Kata Aishimit Saty Shama Arth Kota 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 que você não tem um trouro então ela já valeu essa gente a gente por gente que isso não GG a gente essa gente ele vai por pessoa esse Nire Jalco JAN aqui é E olha Tech A R violence como temos O tempos A olha que mais sozinha, que tantas pessoas, quantos e que tantas isso é todo mundo com você e o meto o curso também tem um curso com muito grande e o curso não conhece para fazer isso que não é pois nós aprendemos entãoenfanto em que o curso é tudo isso que o curso você tem duas e meses na minha athletes não fazer isso não faz Live o curso oi 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 e ai eu tenho a minha caro era igual but he had a e aí hoje em dia não tem dia hoje em dia o tempo de apoiar Giorga quandoñar é ela há a 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 que não gostaria de querer dizer que não gostaria de dizer que não gostaria que não gostaria de dizer eu vou lá isso aí tu mânça tá ouvindo a vida a malic banal que é a rixa nao car banal que é a antar a vida e o chamei shabat já ia bimukta e vidhya boho é o samostha plesos e sarvda-sarvda que lhe mukta que o vidrio é a antar o apto guru-shish sabo-sambandha a bimukta e o que o da mao-putra-ca-samandha o que está, então o grupo e-se sempre que o que o o que o que está é, o que está o Drito Asciosa, o Drito Asciosa o Drito Kupo Nевaka, ele estava lá, ele tinha uma uma coisa certa, ele tinha um tê, ele tinha um Salonado, ele tinha um salado, um Seis Deiei jho guru milah Tivei shafta Ago Aparna sar deen e kebada Viva de sapor mila jai Toh bohut Krapa samji ho bhagwan Usnei kai Jato bade sasthay guru Jii aam miln Sicherheit 51 rupae Jirei milninate Isaia sasthay kai ho saku Turent gaya 51 rupae Grissi dh qatai Guru bikali Usna nge 5 rupae Kefa garapan Ghar phe haja Pantini nge . 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 da gente que eu estava ali em dias de casa fora dos dias que eu não tinha Buburri garnega que claro que aquele de mergulha de casa Tem que desenhar com quem gressida katao guru bana o Então, nós 600 rupis gressida Katao também, o Guruji bana lhe O que? Ele falou que tu me deu Guruji bana lhe, 3 ghen Via katao, o que 500 rupis Bdecinha que ele sae Ele falou que não, que 500 rupis Que o inspirador da água 5 rupis, que o inspirador da água 5 rupis, você vai ter que ir, que não Ele falou que ele falou que ele falou Você falou que você vai ter que Você estava aquela nativa por que ela Por que ele falou Que você vai ter de 90 Photo Amém. 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 Cabeça que não é possível Cabeça não é possível Hoje em dia a dia Cabeça de Gura Mila Pariqşitjiko Então Guruji disse Você diz 7 dias de barra Nós temos 7 minutos em Muitos de barra E aí Cabeça de Gura Cabeça de Gura Cinta de Gura Para o Pariqşitjiko Cabeça de Gura Conta-se Cabeça de Gura 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 Isso não quer Eu digo V cardboard Vib豊 Quanto Quanto É isso Quanto Quanto Não언 Quanto Então, esteja esta de um objetivo de abro, e o mundo pode ser um objetivo de abro, mas conseguia pode ser um objetivo. Então, como o objetivo de abro, por isso é como desenhado. Desc хлifo de ver aqui. Descate nariol é um objetivo, então, você vai ver que o negócio, querido e chupando. Você vai embora de um objetivo. Ela não vai para mais uma coisa. Você vai ver como se goingando. Você vai perceber que você não está a fazer. Você vai ver como se que você vai dar o que você vai me ver. Então, quando você consegue, a gente não consegue, a gente não consegue, a gente não consegue. é que é um and um 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 Tchau, tchau. E aí É isso aí? em que você não está em assustante se você não está em assustante não está em assustante eles estão no sulho o pai que eu estarei em que você não está em assustante do meu corpo eu vou voltar lá em você já não se o 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 É isso aí, me louça, me louça, me louça. Jovem-me, tinta, vai!